Vamos meditar na Palavra do Senhor, eu quero meditar na Palavra de Deus com você A Palavra de Deus que não volta vazia, quando a gente abre o coração para a Palavra de Deus Quando a gente se entrega mesmo para refletir naquilo que Ele tem falado ao nosso coração Naquilo que Ele tem realmente trazido para a nossa vida Isso traz para nós o quê? Transformação Eu quero dizer para você nesse dia que Deus é Deus de milagres Deus, Ele trabalha com aquilo que temos Talvez você diz hoje, André, eu tenho muito pouco Eu tenho muito pouco, talvez você diz, eu não tenho nada Minha vida acabou, minha caminhada, meu casamento, meus relacionamentos Mas eu digo algo para você, confie em Deus Tenha a paz de Deus reinando na sua vida Que haja no seu coração mais do que um sentimento Haja no seu coração uma certeza Assim como quando você deita na cama Assim como quando você caminha em cima do chão Você nem passa na sua cabeça, você nem duvida Se esse chão vai se abrir Se essa cama vai quebrar Você já vai na paz Numa certeza Uma certeza praticamente infantil De que aquilo é o caminho, é a direção Você e eu precisamos aprender a confiar em Deus Da mesma forma, da mesma maneira Confiar plenamente Como uma criança que se lança nos braços do pai Como um filho que se lança nos braços Confie, Deus é fiel Se você tiver com a sua Bíblia Eu te convido a abrir comigo no livro de Mateus No capítulo 14 E a palavra no livro de Mateus No capítulo 14 Diz assim A partir do versículo 13 Mateus 14, 13 Jesus retirou-se dali num barco Para um lugar deserto à parte E quando as multidões souberam Seguiram a pé desde as cidades E ele, ao desembarcar Viu uma grande multidão Olha só E compadecendo-se dela Curou os seus enfermos Chegada a tarde Aproximaram-se deles os discípulos Dizendo O lugar é deserto E a hora é já passada Despede as multidões Para que vão às aldeias E comprem o que comer Jesus, porém, lhes disse Não precisam ir embora Dá-lhes voz de comer Então eles lhe disseram Não temos aqui Senão cinco pães E dois peixes E ele disse Trazei-nos aqui Tendo mandado as multidões Que se reclinassem Sobre a sombra Tomou os cinco pães E os dois peixes E erguendo os olhos ao céu Os abençoou E partindo os pães Deus aos discípulos E os discípulos As multidões Todos comeram E se fartaram Olha só Todos comeram E se fartaram E dos pedaços que sobraram Levantaram Doze cestos Cheios Ora, preste atenção Os que comeram Eram cerca de Cinco mil homens Além das mulheres E crianças Logo em seguida Obrigou os seus discípulos A entrar no barco E a seguir adiante Jesus operou O milagre da multiplicação E todo mundo ama O milagre da multiplicação Todo mundo quer comer Da benção Todo mundo quer Desfrutar Do milagre Mas todo milagre Carrega em si O processo da necessidade O que muita gente Não consegue entender Que para se viver a benção É necessário Vencer a batalha Deus tem o alvo E uma direção Para você E essa direção É vitória É benção É transformação A direção de Deus Para você e para mim É uma vida transformada Abençoada Mas esse processo Para vivermos tudo isso É o caminho da vida Eu quero te encorajar A não ter medo Da tristeza A não ter medo Do sofrimento A não ter medo Da dor Da angústia Porque elas também Fazem parte da vida Nossa geração É essa geração Que quer camuflar tudo É a geração Das redes sociais É o Twitter É o Facebook É o Instagram Onde todo mundo Só coloca aquela foto Sorrindo Passeando Comendo Nas festas E muita gente Pensa que a vida É isso Mas não A vida é feita De lágrimas também A vida é feita De luto A vida é feita De angústias E em meio A tudo que Jesus Estava fazendo A Bíblia diz Que ele tentou Ir para um lugar Retirado E a multidão Seguiu As pessoas Foram atrás Deixa eu te dizer Uma coisa Se você está No caminho da benção As pessoas Vão atrás de você Se você está No caminho de Deus Não tenha medo E não se envergonhe E nem se irrite Pelo contrário Se alegre Porque as pessoas Têm te procurado Não tente se afastar Mas se aproxime Das pessoas Não tente viver distante Mas chegue mais perto Conviva Tenha relacionamentos Aprenda a lidar A ouvir as histórias A conversar Com as pessoas A conversar Sobre o que elas Têm passado O que elas têm vivido Aprenda a se relacionar Com outros seres humanos Não viva atrás De um computador Não viva atrás De um telefone Não faça da sua vida Uma vida virtual Jesus desceu do barco E saiu curando os doentes Saiu curando A vida de todos Sabe o que isso significa? Que ele tem prazer Em nos curar Deus tem prazer Na sua cura, querido Deus não te quer doente Não pense que Deus Quer você assim Mal, triste Doente Sentindo dor Não Ele te quer bem Saudado Cheio de vida Cheio de alegria É o prazer de Deus É a alegria de Deus E a Bíblia diz claramente Que eles estavam Num lugar Deserto Olhe bem pra mim Eu te falo Com o coração convicto Pra Deus não importa Se você está Num deserto Ou em um jardim Se você está com ele Basta Se você está com Deus Basta Do que adianta Você estar num palácio E a sua vida ser um inferno Ou do que adianta Você viver uma vida Buscando paz Mas dentro de você Você viver uma guerra Só Deus Somente Deus Pode trazer A verdadeira paz Para o nosso coração E a Bíblia diz aqui Claramente Que as pessoas passaram Um dia inteiro Sobre o deserto Sobre o deserto Debaixo do sol Debaixo do vento Debaixo de tudo Ao ponto dos discípulos Falarem Mestre Está ficando de noite E aí? Está ficando tarde Como é que esse povo Nem comeu nada? O que nós vamos fazer? E Jesus disse Para os discípulos Vocês dão para eles O que comer Eu te digo nesse dia Que você tem condição De abençoar seus familiares Você tem condição De abençoar sua cidade Você tem condição De abençoar As pessoas Seus colegas de trabalho Você tem condição De abençoar os seus amigos Você tem condição De abençoar Aqueles que você conhece Você tem condição De ser luz Por onde você passar O que Jesus trouxe Para os discípulos Foi essa palavra clara Dê vocês A eles O que comer Que vocês venham Dar para eles Do que comer Essa palavra Eu tenho para você De uma forma muito clara Jesus ele diz Para cada um de nós Que nós somos Sal Que nós somos Luz Que nós temos condição De dar frutos Que nós temos condição De levar Vida De levar um são De levar Da presença dele Isso tem que ficar claro Para você e para mim Hoje aqui no programa Fé Nós vamos orar agora E quando nós orarmos No começo dessa semana Eu quero unir O meu coração com o seu E trazer essa certeza Do cuidado E da fidelidade Do Senhor Eu quero unir o meu coração com o seu E ter essa certeza Que hoje Talvez você diz André Eu tenho apenas Cinco pães E dois peixes Eu estou aqui para te dizer Que você tem mais do que suficiente Para que Deus multiplique Abençoe E use a sua vida Poderosamente Durante esses dias Nesses próximos Seis meses Do ano De 2013 Que serão maravilhosos Vamos orar Coloque a mão Sobre o seu coração Ou sobre o lugar Onde você tem Uma enfermidade No seu corpo E vamos unir A nossa fé agora E crer No milagre de Deus Para a tua vida Vamos orar Em nome de Jesus Pai Muito obrigado Por mais um programa Fé Obrigado pela tua Fidelidade Pela tua presença Porque podemos Estar aqui Em unidade Unindo a nossa fé O nosso coração Pelo poder Da tua palavra Pela realidade Que vem do teu trono Dizendo mesmo Que o Senhor nos ama Que o Senhor Cuida de nós E eu abençoo A cada um Que está em casa Comigo Pela televisão Pela internet Eu abençoo Aqueles que Nessas dias A turnê Vai estar passando Pai Pelo Brasil Por Tocantins Pelo Distrito Federal Por onde nós passarmos Ó Deus Que haja cura Milagres E essa realidade Da multiplicação Da bênção Pai do sobrepor Pai de sobrar Que venha sobre o coração De cada um Essa abundância Da tua vida Eu abençoo a cada um agora Em nome de Jesus Amém